Minha gente, nós aqui de novo, vamos aprontar uma! Fazer uma maquiagem nela! Sim, mas a mal... Vou tentar fazer bem bonito. Sim, mas a moral da história... Assim, eu confio nela, porque realmente ela tem uma mão boa pra maquiar, por mais que ela seja uma criança. Mas o que eu vou fazer, na verdade, eu vou trollar o meu irmão e a minha cunhada. Vou trollar os dois que teriam coragem de falar na minha cara que eu tô estranha, né? Que eu tô feia, no caso. Porque os outros, eles são mais caladinhos, mas que eles têm mais medo da minha resposta, né? Então, ela vai me maquiar e no final eu vou postar uma foto nos estados. Lógico que eu vou silenciar todo mundo e vou deixar somente meu carlinho, meu irmão carlinho, os carlinhos, como vocês conhecem, e minha cunhada Alice. Porque eles são mais da zoeira mesmo, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a reação deles. Oi? Então, eles vivem falando que eu tenho que fazer trollagem, então vamos trollar eles. Os primeiros que eu vou trollar aqui vai ser eles, né? E bora lá, gente, ela vai fazer minha maquiagem. Coisar meu cabelo aqui, pode começar a me maquiar dizendo que vai ficar bom, né? Se bem que ela realmente não é muito ruim, não, pra maquiagem. Primeiro o delineador. Sério? Mas... Mas... Fiz a me maquiagem, pode fechar o olho, né? Uhum. Pronto, pode abrir. E a gente... Pode... Não é que ficou bom. Ai. Não, meu filho. É, tá aqui hoje. Não consegui. Eu exagerei aqui. E eu passei, né? Tá no seu cabelo, gente? Gente do céu. Olha aqui quanto é a família. Tá ficando linda? Ficou roxo aqui. Roxo? Ah, isso. Você passou maquiagem com... Leva. É exatamente isso que tá acontecendo. A maquiagem tá soltando também. Por isso que eu não ia fazer maquiagem com essa pele. Porque na hora que eu fosse passar a base, eu ia ficar roxa. A cor da maquiagem que ela usou. Mas tudo bem que eu achei. Porque naquele dia você tinha deixado que eu escutei você falando isso. Tu vai caber no peito. Deixa eu só ver. Eu esqueci de colocar no nariz. Hum, não é melhor. E a gente tá ficando bom. Que seco. Ai, que duro. E tá foquinho nesse daqui? Tá foquinho mesmo? Tá foquinho. Tá foquinho. Tá bom. Eita aí. Eu vou conversando com vocês um pouquinho, minha gente. Uma coisa. O meu público aqui do YouTube é um pouco diversificado, né? Ai, tem gente que fica cobrando vídeos. Engraçado, né? Porque me conhece, sabe? Que eu sou doidona mesmo. Eita, as panela da minha irmã caindo. Isso foi real. Então, assim, muita gente já sabe que eu sou da zoeira. Doidinha, né? Ai, fica cobrando muito vídeo engraçado. E, ao mesmo tempo, sou apaixonada por natureza. Então, tem esse conteúdo de natureza aqui também, né? Que eu trago pra outro público. E tem também a criançada. É, eu não tenho um tipo de público só. Ai, tipo... Já dá pra ter noção, né? Da mistura de conteúdos que eu tenho que trazer aqui. Tenho que trazer de tudo um pouquinho pra agradar todo mundo. E eu vou estar me organizando, né? No mês de março, vou estar fazendo uma tabela certinha de rotina. Por que no mês de março? Bom, vocês vão entender por que é só no mês de março. A minha rotina vai virar assim, ó. Blá, 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 blá. Aí, eu vou ter que... Passa, vai, passou. Vou ter que me organizar direitinho. Pra trazer conteúdo pra vocês. Pode passar aqui? Não. Não, porque vai ficar muito na cara que foi forçado. Olha a sombra. É lindo. Mas ainda vou passar. Nossa, já tô até imaginando a reação do meu irmão. Vai ser muito engraçado, Raíssa. Pode rir. Um abraço pra Manaus, minha gente. Olha só, tem gente me acompanhando lá de Manaus. E é, com certeza, um privilégio pra mim, minha gente. Desse lugar maravilhoso, né? Que eu tenho muita curiosidade em saber como que é as coisas por lá. Mas eu tenho muita vontade de conhecer outras culturas, outros lugares. Somente esses mais distantes aqui do estado de Pernambuco. Minha gente, eu confesso que eu fiquei com vergonha de aparecer aqui. Não, pera, pera. Fiquei com vergonha. Ela exagerou, minha gente. Vocês vão perder a imagem que vocês têm de mim, tá? Mas, gente, é uma maquiagem apenas, tá? Por favor, não... É só uma brincadeira também. É só uma brincadeira. Ninguém vinha aqui me... Como é que se diz? Não zoem na vida real de, tipo, essa menina perdeu o juízo, tá? Eu gosto de brincar. E é isso. Agora pode fazer o seu final. Tá, né? Mas vamos lá para a trollagem. Vou postar a foto aqui. E já venho dizer a vocês qual foi a reação do meu irmão e da minha cunhada. Minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu esperei 24 horas meu irmão visualizar meus status. E ele não viu. Minha cunhada viu, mas não disse nada, né? Aí, eu esperei, esperei. Fiquei aqui na maior decepção. Porque eu silenciei todos os meus contatos só para eles verem esses status. Eles não viram. Minha cunhada acho que passou assim, né? Ele notou. Aí, eu tive que enviar no privado para eles. Para ver a reação deles, né? Porque eu não posso deixar aqui o vídeo sem a reação deles. Mas vamos desculpando. A gente foi uma coisa que não era planejada, né? Realmente, era para saber a reação. E, enfim. É o que, Vitória? Cá, 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 cá. Planejador da maquiada. Maquiagem perfeita, né? Dois com uma viagem, assim. Uma coisa mais casual, né? Como é? Casual, não. Formal. Perfeito. Não, não precisa não, cunhada. Assim, é... Eu nem gosto de maquiagem, né? Assim, nem uso. É muito difícil. Mas essa ficaria muito forte em mim, assim. Não gostando de maquiagem forte. Aí, pode deixar. Mas você ficou linda, perfeita, maravilhosa. Misericórdia, Vanessa. Eu não tinha visto, não. Então... 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 Não, não. Tipo, foi mesmo que eu abri a foto. Eu abri a foto bem pertinho, assim. Não, não, não. Da cara... Eu vou botar toda a cara para trás. Ui! Mas raro isso. Viu também essa foto, não? Vamos ver que... Vamos ver que...